Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas, meu nome é Eduardo, trabalho no Sesc Ribeirão Preto, faço agora aqui a minha audiodescrição, estou num quarto branco, sou homem, branco, uso óculos, cabelos pretos, curtos e visto uma camisa branca. Comigo aqui dividindo a tela está o nosso colega Andrew, intérprete em libras, ele é homem, branco, vestindo uma camiseta preta, cabelos pretos e barbas pretas. Nesse momento eu quero dar uma boa noite a todos vocês novamente, a quem nos assiste no YouTube, e convidar para esse bate-papo a Paula Corsacas, Hélio Rubens Garcia Filho, o Elinho, e convidar também o Pablo Costa, Elinho e Pablo Costa, da Comissão Técnica do SESI Franca Basquete, aqui estamos todos juntos, muito obrigado aos nossos convidados, a nossa convidada, por aceitarem esse desafio, nós estamos iniciando hoje um projeto, que é um projeto que pretende discutir o esporte e as variáveis sociais, que tanto nos encanta, né, esse esporte que traz tantas alegrias, tantas tristezas, choro, alegria, é um misto de emoções. E, para dar um pontapé inicial nessa série, né, esse primeiro episódio, vai tratar da comunicação dentro de quadra. O que acontece lá nos bastidores, entre a Comissão Técnica e os jogadores, entre o staff, o que é que rola ali naquele espaço, naquele mundo tão secreto, às vezes dentro de um vestiário, pré-jogo, ou naquele intervalo que estão lá reunidos, naquela rodinha que ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. E, para isso, para dar início, para fazer esse pontapé, nesse projeto que pretende discutir temas como racismo, as questões de gênero, a equidade, a igualdade no esporte, a remuneração esportiva, e tantos outros temas que, com certeza, vão aparecer ao longo do projeto. Nós convidamos pessoas especiais para dar esse início, para fazer esse projeto começar de verdade hoje. Estão conosco aqui a Paula Corsacas, o Elinho e o Pablo Costa. Então, antes de mais nada, antes de passar a bola para a Paula, o meu agradecimento a essas figuras, assim, tão importantes, que nos atenderam, assim, com o maior prazer, com alegria, e estão aqui hoje para dividir um pouco da sua experiência, dessa experiência de atletas, de treinadores. E eu, nesse momento, sou só agradecimento em meu nome, em nome do Sesc Ribeirão, Sesc São Paulo. Passo a palavra para a Paula, nossa convidada de honra, que vai mediar esse bate-papo. Boa noite, Paula. Boa noite, Eduardo. Boa noite para todo mundo que está assistindo pelo YouTube. Bom, eu sou Paula Corsacas, estou vestindo uma camiseta preta, tenho cabelos castanhos claros, na altura do ombro, branca, e estou aqui no meu cantinho de casa, com uma prateleira cheia de livros de esporte, com uma bolinha de basquete ali no fundo também, das minhas paixões. E vou me apresentar também. Eu sou consultora em esporte e desenvolvimento humano, tenho trabalhado bastante apoiando organizações na estruturação de seus programas esportivos, uma outra linha de atuação, que eu tenho um carinho especial, e até me sinto muito honrada de estar aqui com a Elinha e com o Pablo, de um trabalho que eu tenho feito há bastante tempo também, de formação e desenvolvimento de treinadores esportivos, desde a iniciação até o alto rendimento. Então, tenho passeado por essa área há bastante tempo. Estou também pesquisadora na área de psicologia e pedagogia do esporte, estou terminando meu doutorado lá com o pessoal do LEP, na Unicamp, onde o professor Alcides, Larissa, lideram um grupo bem potente de pesquisadores que vem investigando a dimensão educativa do esporte, em todos os seus âmbitos. E, enfim, aí queria já aproveitar e agradecer ao TESC pelo convite. Esse é um convite que, mais do que trabalho, é presente. Estar com vocês, estar com esses caras aqui, nesse bate-papo, falar com caras que são do basquete, que é a minha paixãozinha, o esporte que eu acabei praticando por mais tempo. E acho que eles nem sabiam quando me convidaram que eu também fui treinadora de basquete. Essa é a cereja aqui do nosso bolo. Então, para mim, tem um sentido bem especial. E parabenizar especialmente você, Eduardo, por ter concebido esse projeto tão bacana de a gente poder trazer essas discussões transversais que são um desafio não só do esporte, mas da sociedade cada vez mais complexa que a gente vive. De como a gente combater as desigualdades, preconceitos, como é que o esporte também atua, cumpre o seu papel tão prometido, de formar pessoas éticas, leais. Então, acho que a gente vai passear por esses temas hoje aqui também. Passa a bola para quem? É Linho, Pabllo? Quem quer começar a apresentar? Pode ser eu, pode ser eu, Pabllo. Vai lá, para você, Linho. Legal, obrigado. Boa noite, boa noite. Edu, Andrew, Pabllo, Paula. Que alegria a gente poder estar compartilhando uma noite tão especial. Parabéns, Edu e ao SESC, pelo projeto inovador que vai trazer tanto benefício para tantas pessoas. Eu mesmo hoje recebi inúmeros telefonemas de pessoas que não poderiam estar agora ao vivo com a gente, mas que querem ter oportunidade de ver esse bate-papo nosso. E para começar, vou me descrever. Eu sou o Linho, tenho cabelos pretos, sou branco, estou na sala da minha casa, atrás de mim tem um pouquinho da minha história no basquete, uma camiseta da seleção brasileira autografada pelos meus companheiros de equipe, algumas medalhas, alguns tênis de quando eu joguei. É o meu cantinho que eu gosto de fazer as minhas lives aqui. E para mim é uma alegria enorme a gente poder falar o quanto a comunicação é importante. E antes de eu passar a bola para o Pabllo, eu quero dizer que a comunicação, quando eu comecei como técnico, eu tive uma reunião com a Luísa Helena, presidente do conselho do Magazine Luiza, e ela me falou, eu só tenho uma dica para te dar. Os maiores erros ocorrem por falta de comunicação. Nunca deixe de se comunicar bem. Então isso traz à tona toda a importância da comunicação e que a gente possa estar passando um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido no dia a dia para pessoas que também saibam e querem saber o quanto a comunicação é importante. Obrigado mais uma vez, Edu. Tamo junto nessa empreitada. Com você, Pabllo. Valeu, pessoal. Boa noite também. Boa noite, Edu. Boa noite, Paula. Elinho, Andrew e todos que estão nos assistindo aí no YouTube. Um agradecimento especial pelo convite desse projeto ao SESC. E esperamos uma noite bem, com bastante participação, para que a gente possa falar bastante sobre o nosso projeto, esse projeto que eu coloco como nosso, porque foi brilhante essa ideia de conversar sobre temas que a gente, muitas vezes, ficam obsoletos, ficam por fora da mídia, e eu acho que isso também faz muita diferença na formação. Meu nome é Pabllo, eu fui ex-atleta de basquete profissional, eu hoje trabalho na comissão técnica do SESI Franca Basquete, como assistente técnico do Elinho e técnico nas categorias de base e de formação. Tive uma participação, já fui treinador de seleções estaduais, como a seleção paulista e carioca, por um período na seleção brasileira, sub-18 e sub-17, e tive duas participações como assistente técnico na NBA, na Summer League, alguns anos atrás. Eu sou branco, estou vestindo a camisa de trabalho do meu clube, do SESI Franca Basquete, estou aqui na casa da minha sogra, as crianças estavam a mil por hora em casa, a gente sabe que é normal, mas achei mais tranquilo para bater um papo mais tranquilo com vocês. Sou careca, apesar de ter pouquíssimo cabelo, e tenho muita felicidade no coração por fazer o que eu amo, basquete, viver dentro da quadra, ter vivido minha vida toda dentro da quadra, e espero passar um pouquinho dessa experiência para todos vocês, que seja de grande valia, pelo menos para que a gente faça essa troca. Muito obrigado mais uma vez. Ok, depois dessas apresentações, eu sou só agradecimento, e como o Pablo, com muita alegria no coração, deixo vocês à vontade para esse bate-papo, vou ficar aqui no cantinho, na retaguarda, acompanhando tudo, e volto no final, para a gente fazer aquele encerramento bacana. Muito obrigado. Obrigada, Edu. Vamos lá, gente. Começar o nosso bate-papo, não por acaso, é sobre comunicação, e aí eu fui, para me preparar aqui para essa live de resposta, eu fui, reflexo um pouco, afinal de contas, o que é isso que a gente está chamando de comunicação? E por acaso, duas semanas atrás, eu comecei a ler esse livro aqui, recomendo para quem ainda não viu, que é o Sapiens, do Yuval Harari, e ele comenta, vai falando um pouco da revolução, da evolução da espécie humana, e das revoluções que o planeta passa, e uma delas que marca a revolução da humanidade, especialmente, é a revolução cognitiva, que nada mais é do momento em que o Homo Sapiens adquire a capacidade de se comunicar. Então, mostra o tanto da importância que é a nossa habilidade, a nossa competência humana de se comunicar. Mas ele não fala de se comunicar só como emitir sons, ou emitir ideias, ou falar simplesmente, mas ele traz a comunicação e o desenvolvimento da linguagem para um aspecto da socialização, da vida em comunidade, do quanto nós, como seres sociais, nos construímos a partir das nossas capacidades comunicativas. Então, e ainda no cenário de filosofia, comunicar também vai significar comunicação que tem a ver com partilha, com coexistência. Então, é a partir da coletividade que a gente exercita e que a comunicação toma esse papel tão importante no processo de construção da história e da cultura dos homens, das mulheres, nesse mundo. E aí a gente pode pensar no próprio esporte também como um espaço de partilha, como um espaço que é eminentemente de comunicação. seja a comunicação corporal, quando a gente pensa nas equipes, mesmo entre adversários, as duas equipes jogando, elas estão se comunicando o tempo todo e não necessariamente falando. E essa comunicação não se dá só dentro de quadras, que todos os protagonistas que estão ali, de treinadores, atletas, arbitragem, torcida, diretoria dos clubes, tem um monte de fluxos de processos comunicativos acontecendo. E a ideia é a gente ir refletindo um pouco sobre tudo isso hoje e também pensar sobre como os processos comunicativos que emergem na experiência esportiva também constroem uma cultura, uma cultura própria da modalidade, constroem uma cultura esportiva e também formam a cultura maior da nossa sociedade. E aí a gente traz alguns dilemas éticos também ao longo do nosso papo. Então, basicamente, e muito interessante, a primeira vez que eu participo de um evento desse público com Libras, né? Permitindo que mais pessoas o acessem com outro recurso linguístico que acho que tem tudo a ver aqui com o que a gente quer trazer. Então, a ideia é entender a gente pensar na comunicação como diálogo, como troca, como escambo aqui de ideias, emoções, de tudo aquilo que a gente pode trocar nas relações humanas. E para começar a provocar vocês dois, eu contei que eu fui treinadora de basquete nada perto do nível de vocês. Eu fui treinadora de basquete infantil, de um projeto social por uns cinco anos. E confesso que a minha carreira não durou muito porque eu tinha saudade dos meus finais de semana e das minhas noites. Quando eu comecei a competir, eu vi o quanto desafiador é a tarefa de vocês. Então, eu admiro muito essa profissão e quem trabalha com esporte por conta disso. Mas tem uma experiência que foi muito marcante logo no começo da minha carreira e que tem a ver com isso também que a gente vai conversar hoje que eu queria contar aqui. Eu ainda estava na faculdade, no curso de esporte, lá nos anos 90, e eu fui dirigir o meu primeiro amistoso. Eu era uma estagiária do programa e tinha uma equipe de meninas de 11 anos e marcamos o amistoso e eu fui fazer isso pela primeira vez na vida. Foi uma tragédia. Foi um horror. Eu gritei muito, desesperadamente, e as meninas saíram de quadra chorando. E daquele dia em diante, eu parei para pensar que não é possível que eu sou tão ruim ou que é isso, que é o esporte, tem alguma coisa errada nessa história. E fui estudar, fui para o grupo de psicologia do esporte da faculdade, que por acaso era coordenado pelo professor Dante de Rose, que é um basqueteiro também, foi meu orientador de mestrado, e eu fui estudar justamente relação treinador-atleta. Minha monografia foi sobre comunicação entre treinador e atleta como um processo de autoconhecimento e de como tentar entender o quanto isso era essencial, uma ferramenta essencial para essa relação com a equipe esportiva. Então, tudo isso para perguntar para vocês, passando a bola de novo. Vocês já passaram por experiências assim também, experiências frustrantes em relação à comunicação no exercício da profissão de vocês e que fizeram vocês repensar ou aprender coisas que nenhum livro ensinaria, né? Então, para quem querinho, Pablo? Olha só, Paula, é interessante demais o que você falou, porque a comunicação, como qualquer exercício na nossa vida, ela exige uma sensibilidade muito grande. E eu me pego me comunicando em N situações com os atletas e sempre gera dúvida. deveria me comunicar de uma forma mais enfática, mais carinhosa, mais amigável. Qual é a comunicação que eu devo usar para essa circunstância que eu estou passando nesse momento? E aí, a sensibilidade de cada pessoa. Eu acredito que a gente está sempre aprendendo em relação à comunicação, mas a sensibilidade de cada pessoa em relação à pessoa que você está se comunicando é muito importante. E aí, também, entra um outro aspecto, o conhecimento das pessoas que você vai se comunicar. Então, eu vou comunicar com vários jogadores, cada um tem as suas vontades, a sua sensibilidade, sabem, passam por N situações de angústia, de alegria, de tristeza, então você tem que saber como lidar com esse jogador. Tem jogador que eu já presenciei isso, que foi cortado de uma seleção ou recebe uma dura, você pode tirar ele do jogo. Tem jogador que foi cortado de uma seleção ou recebeu uma dura e a partir daquilo ali ele se tornou o melhor jogador da partida, depois disso ele foi dez vezes, dez anos seguidos para uma seleção brasileira. Então, a comunicação vai muito dessa sensibilidade, desse detalhe, desse acompanhamento do dia a dia dos jogadores, dos técnicos, da sua comissão técnica. Então, a comunicação ela entra, como você falou no começo, outras partes envolvem também na comunicação. Você conhecer a personalidade das pessoas que você está se comunicando, você ter a sensibilidade do que elas estão pensando, você ter um feedback através de uma mensagem corporal dessas pessoas, do que, como elas estão reagindo àquela comunicação que você está executando naquele momento. então, é muito complexo e talvez por isso seja tão apaixonante e tão enigmático, uma coisa tão um desafio tão grande para nós técnicos de como nós devemos nos comunicar com as diferentes pessoas que envolvem o nosso trabalho no dia a dia e isso vale também para o mundo corporativo, para o mundo empresarial. Elinho, completando um pouquinho a sua fala nesse aspecto, tem dois pontos que eu acho que são importantes, a gente pensa na comunicação, a gente pensa no primeiro momento na comunicação o que você fala, né, e a comunicação não verbal, ela é muito importante no momento de você, você citou aí, é a percepção de uma reação, se a pessoa está entendendo ou não, se ela se retrai, se ela faz um sinal de que está atento àquilo que você está falando, a sua comunicação não verbal também, as suas reações, cuidado, que muitas vezes a gente tem à beira da quadra, para, às vezes, não fala nada, mas a reação de você colocar a mão na cabeça ou fazer uma reação negativa, isso também passa essa comunicação de uma forma não falada, né, esse é um ponto, e eu acredito... Você pode fazer a confiança de um atleta só de fazer isso, né? Exatamente, e eu vejo que a comunicação, ela é muito treinável, né, ela necessita de um treinamento também, então, você citou alguns exemplos e é muito importante, a gente está no treinamento, a gente utiliza uma prancheta de basquete para passar os movimentos. Se eu chegar somente no jogo, principalmente para as categorias de formação e passar aquele movimento para ele, para mim é nítido, é claro, tudo aquilo, mas se eu não preparei esse garoto, esse menino na base para visualizar essa informação, para saber o que eu estou falando naquele momento, aquilo pode não, a comunicação não vai ser efetiva, né? Então, a gente faz um trabalho de vídeos, e se eu não preparar esse jovem para chegar na categoria adulta e ter essa visualizar os vídeos e saber o que a gente está falando, qual o tipo de posição, aquilo é tudo uma preparação, um treinamento, até mesmo a gente brinca isso a substituições, né? Porque o atleta tem um pensamento, o treinador está com outro pensamento, e aquela comunicação no treino já, daquela substituição que você faz naturalmente ali durante o treinamento, você já prepara o atleta para, na hora do jogo, ser natural essa substituição também, não só porque errou alguma coisa ou não está fazendo bem, o que pode interferir no andamento, né? E na produção dele no futuro. Então, são alguns outros detalhes aí que eu julgo também ser muito importante aí na comunicação. Eu acho que já diria que de uma perguntinha assim, vocês abriram um mundo de coisas que mostra a complexidade que é ser treinador, né? E acho que qual a competência grandiosa que vocês trazem, né? Porque vocês estão falando que não é só falar o que vocês pretendem, mas é ter empatia, como a galera está falando aqui no chat, é escutar muito, é ler muito, ler como as informações que vocês compartilham com os atletas repercutem na experiência pessoal de cada um. Os modelos de liderança no esporte, eles falam isso, né? Um bom líder, ele é capaz de adequar as suas interações, o seu estilo de liderança em função da individualidade, né? Não dá pra gente tratar as pessoas diferentes totalmente da mesma maneira. Acho que vocês vão apontando coisas muito, muito relevantes e acho que essa sua da prancheta, Pabllo, é uma, né? Precioso, né? Porque muitas vezes a gente esquece, né? Que a gente precisa educar, alfabetizar também essa leitura, né? Dos meios que a gente usa pra se comunicar. Muito bom. Pensando aqui, eu vi que tem uma pergunta da Tatiana Freire que fala até da, especialmente pra você, Aline, como é que você gerencia a comunicação treinador-atleta com atletas que num outro momento da vida eram seus parceiros de equipe que você jogava também, né? Você estabeleceu, tá aí na tela pra vocês. Essa relação atleta-atleta e agora é treinador-atleta, né? Como é que é essa experiência de, e aí ampliando um pouco a pergunta pros dois, né? Como é que, o que significa transitar da carreira de atleta, que vocês dois foram atletas, né? De basquetebol, para o papel de treinador? O que que isso muda na perspectiva de pensar os processos de comunicação, de entender a comunicação de uma outra forma, pensando nos treinadores, na forma como eles comunicavam com vocês, pra funcionar um pouco dessa relação aí com atleta-treinador que vocês dois já foram? Legal. Bom, primeiro agradecer a pergunta da Tati, a Tati super estudiosa e que acompanhou a gente por tanto tempo no SESI, hoje fazendo um outro grande trabalho através de um outro projeto. sem dúvida que muda. Quando eu jogava e muitos dos jogadores que eu dirijo hoje eu tive a oportunidade de jogar junto ou contra, né? E é muito importante a gente deixar bem claro em relação à parte de hierarquia, ao que representa aquilo tanto pra mim como técnico como pros jogadores. E aconteceu alguns casos muito interessantes logo no começo da minha carreira há cinco anos atrás, quando eu comecei sendo técnico, de jogador chegar fazendo um tipo de brincadeira que é própria de jogador pra jogador. E eu falar, cara, vamos sentar aqui, aí eu sentava só eu com o jogador, hoje eu sou técnico, eu vou te respeitar como jogador, eu vou te, vou ter, eu posso errar ou acertar tentando te beneficiar, mas nunca te prejudicar, mas nós precisamos ter essa sensibilidade. E essa sensibilidade eu tive muito em relação ao meu pai que foi meu técnico. tem coisas que eu falava com meu pai em casa que não dá pra eu falar no meio de todos os outros jogadores, então eu tenho que me policiar e meu pai com certeza ele me dava duras na quadra que em casa eram diferentes o tipo de de dura ou de elogios, né? Então é muito importante a gente saber diferenciar quando você tem uma função hierarquicamente superior aos seus comandados e obviamente você tem o direito e o dever de estar colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu quando você era jogador e isso eu deixo bem claro pra eles que a partir daquele momento eu vou estar me colocando à disposição deles como treinador e não mais como companheiro de equipe. E aí com o tempo passando, naturalmente a gente vai se adaptando, se acostumando, ganhando o respeito, a credibilidade e eu acho que é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla porque como você trata as pessoas com respeito, com gentileza, com carinho, naturalmente você também é tratado com respeito, com gentileza, com carinho. E eu não vejo, meu pai, por exemplo, era um cara super rigoroso, mas ele nunca foi mal educado no sentido de xingar, de agredir de alguma forma e quando ele foi imediatamente ele pediu desculpa e daquilo a gente fazia do limão a limonada, gerava uma energia maior ainda. a gente tem que se policiar constantemente para que a gente possa saber esse tipo de comunicação que a gente tem que ter ou com o nosso treinador ou com o nosso companheiro de equipe, mas sempre pensando em uma coisa, é bom para a equipe, então eu faço, é bom para o time, então eu faço e faço com a maior alegria do mundo. Elio, eu vou ter usar uma frase sua aí, que eu acho que cabe para qualquer momento e qualquer relação, você sempre fala assim, se colocar no lugar do outro, e eu acho que isso faz uma diferença gigantesca, e aí independe da função, eu acho que trazer essa experiência de termos jogado profissionalmente, termos vivenciado essa vida de atleta, e termos tido vários treinadores que nos formaram o nosso caráter também, muitas coisas que a gente aprendeu de como fazer e de como não fazer também, eu acho que faz parte do aprendizado, esse de se colocar no lugar do outro também faz uma diferença gigantesca, você já tocou no assunto do respeito, eu acho, e é engraçado na nossa relação também, a gente quando os jovens nas categorias de base jogamos juntos como atleta, você era mais velho, então você tinha a hierarquia sobre o mais novo, depois, anos depois, depois que eu parei de jogar e tornei técnico antes, fui assistente do seu pai, aí eu era assistente técnico, aí na hierarquia eu passei a ter um local diferente nessa hierarquia, com todo o respeito que a gente tinha, e depois hoje a gente está trabalhando junto num ambiente onde a hierarquia você é o head coach eu sou seu assistente também, então a gente transita em vários momentos na nossa vida e saber se colocar e se suportar em cada posição, mas ao mesmo tempo com esse respeito e sabendo se colocar num lugar e do outro e eu acho que essa bagagem de ter sido atleta profissional nos dá essa relação muito boa que a gente pode ter tanto entre nós como treinadores como com os atletas aproveitar que você levantou essa bola Pabllo e aí vou até deixar você começar a responder dessa vez mas tem estudos também que trazem o quanto a comunicação é fundamental não só para o sucesso em termos de rendimento mas para 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 o sucesso no todo para o desenvolvimento do potencial das pessoas para ter uma experiência de autorrealização dentro do esporte mas que trazem a comunicação como ela o chave dentro das comissões técnicas tem um estudo que eu acho bem curioso que eles estudaram a correlação entre a qualidade da comunicação entre os membros de uma equipe multiprofissional e o índice de lesões dos atletas no futebol e aí eles mostram que quanto mais bem avaliada essa qualidade de comunicação os fluxos e as trocas de comunicação da equipe de uma perspectiva mais interdisciplinar menor era a ocorrência de lesões porque eles conseguiam tomar decisões mais holísticas considerando a opinião do médico do treinador do preparador físico de todo mundo que gere essa equipe aí pergunta para vocês dois aqui como é que é como é que são essas negociações da comunicação entre vocês dois justamente por tudo isso que você trouxe de vocês terem tido relações como atletas com hierarquias terem experimentado situações de treinador também diferentes e hoje nessa dupla que tem liderado com sucesso o basquete de Franca como é que são as negociações que tipo de acordo que tipo de solução vocês têm para serem efetivos e terem sucesso na comunicação vai lá Paulo Paulo é fundamental isso hoje porque o esporte tem uma magnitude muito grande e as especificidades nessa relação de preparação dos atletas e de que a gente para uma partida para um jogo incluiu muitas pessoas muitos profissionais e você não consegue se especializar em todas as áreas antigamente era um treinador que cuidava de tudo cuidava da parte médica dava o treino físico e hoje não hoje a gente tem a especificidade e eu acho que quando você entra no elo da conversa que nós estamos tendo hoje em relação a comunicação isso ajuda demais porque o preparador físico estando muito alinhado com o treinador e com o assistente da parte físico que é necessário naquele momento junto com o fisioterapeuta a parte médica isso aí com certeza resulta numa melhor produtividade da equipe e um menor índice de lesões então eu acho que na nossa equipe além de grandes profissionais que a gente tem em todas as áreas o Douglas na preparação física o Rogerinho na fisioterapia o doutorando isso na parte médica além de tudo nós somos grandes amigos então assim também então tem a relação de amizade ao mesmo tempo profissional sabendo respeitar a área de cada um e conseguindo colocar o seu ponto de vista para que seja o melhor para a equipe naquele momento acima de tudo acho difícil o Elen falar sobre isso mas porque a liderança ela é fundamental e ele como Head Coach eu costumo às vezes falar isso para ele que ele tem uma liderança muito bacana e muito boa primeiro por dar a liberdade de todos exercerem seu papel tranquilos podendo ter abertura de falar e de se comunicar quando passa um pouco do ponto tem a mesma liberdade de cobrar e de falar alguma coisa isso faz com que todos se sintam muito importantes e eu acho que o índice de produtividade e de quando você fala em termos de produzir para a equipe ela está altamente ligada ao quanto você se sente importante se sente útil e motivado então eu acho que esse papel do líder para fazer isso ele faz isso com maestria dessa liberdade e de nos deixar motivados o tempo todo com a cobrança lógico que ele precisa fazer mas ao mesmo tempo nos fazer com que sentimos essa produtividade boa e essa relação que você falou entre a comissão não tem como ser diferente para a gente ter uma produtividade porque se você quebrar um pouco esse elo ali a gente quebra o pau às vezes Paulo internamente uma reunião não é tranquila às vezes tem divergências de opiniões e às vezes a discussão vai um pouco além daquele simples sim não e aí também vai a posição do head coach de deixar que você transmita toda a sua opinião para ele tomar a decisão final isso eu acho que é importante mas tem essas decisões mas o fundamental a partir do momento que essa decisão é tomada seja que você concorde ou não a coesão dessa comissão técnica ela é fundamental não pode sair nenhuma coisa fora do que foi decidido ali interno para fora porque aí sim pode resultar em caminhos diferentes em opiniões diferentes e isso a nossa comissão também eu fico lesangeado porque é muito gratificante saber que está todo mundo junto no mesmo barco e remando para o mesmo lado é legal isso porque tem uma frase simples Paula que eu até falo na minha palestra ética e moral pelo bem comum você tem que pensar com ética e moral pelo bem comum se você pensar só em você ou só no seu jogador que é o cestinha da equipe ou no seu auxiliar técnico que você tem um relacionamento bom você tem que pensar no bem comum cara isso aqui é bom para o todo então nós vamos fazer isso eu acho que não vai ser bom para o todo vai ser bom só para a metade da equipe ou só para a comissão técnica ou só para os jogadores não isso não tem que ser nós temos que trabalhar sempre pautados nesse conceito ética e moral pelo bem comum você se pautou nesse conceito as coisas vão fluir de uma forma natural e consequentemente nós vamos ter o sucesso necessário para a gente buscar os objetivos que vem pela frente Muito bom está chegando um monte de perguntas aqui nos comentários eu já vou pular para elas mas eu queria aproveitar o gancho que você deu agora Elinho falando da ética comum de como isso quando a gente tem essa clareza as coisas fluem com mais tranquilidade não com mais tranquilidade porque é tenso é intenso mas fluem com a certeza de que todo mundo está no mesmo bar como o Pablo falou todo mundo sabe porque a gente está fazendo aquilo daquele jeito a gente também vê que grandes equipes equipes bem sucedidas elas têm todo esse alinhamento institucional da filosofia da comissão técnica tudo isso é construído intencionalmente não é por acaso as pessoas não vão adivinhar qual é a sua filosofia de trabalho mas isso precisa ser explícito precisa ser construído vocês têm algum processo protocolo que vocês usam para construir isso com os atletas como é que é esse processo lá em Franca Paula o segredo eu não acho que tem algum segredo em relação a isso mas tem alguns fatores que são fundamentais para que você possa construir buscar construir com sucesso tudo aquilo que você tem como objetivo e dentro desses conceitos existem algumas coisas que são protocolares e aí eu posso citar eu e o Pablo nós temos uma reunião individual com cada atleta no primeiro dia de trabalho e aí a gente pergunta o que você tem de bom o cara às vezes estranha quando ele está chegando no time que eu tenho de bom nossa eu tenho isso e eu vou dando feedback nós vamos dando feedback não isso eu não acho que você é bom eu acho que você é ótimo nós vamos explorar muito isso de você não nisso que você está falando que você é bom eu acho que você pode melhorar muito e eu vou te cobrar durante a temporada isso e vou cobrar muito então isso é uma forma protocolar da gente receber os atletas ali nós damos feedbacks positivos negativos tudo aquilo que nós vamos passar detalhes como por exemplo nós vamos ter que fazer visitas em escolas em um momento que às vezes nós temos jogo no outro dia mas isso é necessário pela instituição pela prefeitura pelos parceiros e eu posso te dizer existem as coisas que não são protocolares por exemplo nós estamos viajando há 15 dias tá maçante é desgastante são os jogos é a pressão é a vitória é a derrota amanhã nós vamos fazer um trabalho de musculação e aí nós combinamos com o nosso preparador físico de depois da musculação todo mundo levar uma sunga e ir pra piscina e ali na piscina a gente fica por 40 minutos batendo papo divertindo é uma coisa que não é protocolar que surgiu ali naquele momento ou de repente comermos uma pizza num dia em vez de comermos no hotel a gente sair pra comer uma pizza e tomar um refrigerante fora daquele ambiente que a gente tá há 15 dias é uma coisa que traz coisas boas energia boa então tudo isso é muito importante e mais que isso o sucesso ele é multifatorial Paulo eu acho um absurdo em relação aos times de futebol por exemplo perdeu 3 jogos mas o cara chegou faz 10 dias eles mandam o treinador embora o cara não conseguiu nem implantar a parte tática que ele gostaria de implantar tem equipes como o Cruzeiro por exemplo que eu admiro é uma equipe que eu admiro eles não conseguem contratar um treinador agora porque nos últimos 3 anos eles mandaram mais de 15 treinadores embora então eles não tem nem nome pra contratar porque todos não serviram e de repente a equipe não saiu de onde estava nesses 3 anos não por causa dos treinadores mas por conta de outros problemas que estavam ali então o sucesso ou fracasso ele é multifatorial e o grande lance está em você se preparar pra que você possa de uma forma super estando nas suas mãos através de formas protocolares ou não buscar o sucesso dentro dos objetivos que você tem durante uma temporada Pablo quer complementar? nós temos além disso né Paula eu acho que é bacana a gente faz esse protocolo na equipe profissional e nós temos um protocolo de preparação também entre os treinadores onde a gente prepara todo o trabalho de formação tudo o que a gente acredita ser importante com toda a comissão técnica do adulto juntamente com a comissão técnica dos treinadores que trabalham na base então também tem um alinhamento de tudo que é feito desde as categorias de base lá embaixo o que a gente vai executar e isso é discutido com todos os treinadores também aquela coisa nem sempre se concorda com tudo tem uma decisão final né normalmente a decisão vem do do head coach do Elinho pra que fale sobre isso mas como a experiência expertise também dos treinadores que trabalham em uma categoria inferior é muito importante isso nos troca de conhecimento também é importante pra que a gente trabalhe esse desenvolvimento dos atletas também né então o que o garoto vai fazer no sub-14 é importante trabalhar muito essa parte porque lá no final a hora que for chegar no produto final que é ele se tornar um atleta de alto rendimento ele tenha passado por essas vivências né então tudo isso a gente faz também internamente junto com todas as comissões né não são todos os treinadores de equipes profissionais que participam diretamente na base né a nossa comissão técnica como um todo trabalha com esse projeto então também é um outro fator que a gente julga ser muito importante e talvez por isso também a tradição de Franca informar atletas e acima de tudo Paula nesse processo é importante também a forma que você vai manejar e fazer esse trabalho de formação porque a gente tem plena consciência de que dentro do trabalho formativo poucos atletas se tornam atletas de alto rendimento né e aí a vivência esportiva é importante já que no Brasil né vou deixar essa fala para o Alin até um pouquinho mais na frente nós não temos uma cultura esportiva dentro das escolas mas e que a gente faça essa vivência dele pelo esporte pelo basquete seja prazerosa seja importante na formação do caráter na formação da personalidade e que ele vivencie mesmo que ele não chegue na equipe profissional que aquele ambiente tenha sido favorável para a vida dele né como pessoa então esses fatores também interferem porque é um esporte exclusivo quando a gente trabalha no alto rendimento a gente sabe que é um esporte exclusivo muitas pessoas sonham em ser jogador de futebol né é o sonho de toda criança talvez poucos conseguem chegar lá né e então a gente como basquete aqui em Franca é o primeiro esporte toda criança aqui também sonha ser um jogador de basquete então a gente tem que viver com essa frustração do atleta do pai então essa comunicação aí também é muito bacana né e depois pode ser até tema de outro assunto a comunicação com os pais também faz uma muita diferença quando a gente pensa nisso colocar o planejamento a importância a vivência que ele vai ter e a importância dele como papel motivador né e não competitivo com o treinador ali porque a criança fica um pouquinho maluca quando ela tem essa essa divergência o pai fala pra ele arremessar o técnico fala pra ele passar aí ele fica na quadra não sabe se olha pro treinador ou pro técnico então isso também esse alinhamento pré-temporada antes de começar é muito bacana também e a gente faz sempre aqui nas nossas categorias de base gente acho que queria um monte acho que um monte de coisa pra gente pensar vou voltar nesse tema logo mais Aline você quer complementar alguma coisa ou posso jogar outra aqui posso jogar outra tá ótimo só pra trazer a pergunta cadê deixa eu achar agora do do Hugo que eu acho que ele fala do alto rendimento mas a gente pode pensar também na base né ele pergunta qual que é o limite do erro dentro do do esporte né considerando como é que a gente humaniza o tráfego que a gente tem quando os atletas erram porque eles não são eles são passíveis de erro não são super heróis imbatíveis né como é que você gerencia do ponto de vista da comunicação o erro e aí acho que a gente pode ponderar um pouco também o que significa o erro numa equipe de alto rendimento e como é que que diferenças a gente tem que considerar quando a gente está nas categorias de base que eles ainda estão num processo de aprendizagem acho que como você falou Pablo além do esporte tem uma formação da pessoa como um todo como é que essa experiência repercute pro resto da vida sendo ele ou não atleta né então o que que a gente faz com o erro no alto rendimento na base como é que você vê isso eu vou falar do do alto rendimento do adulto né do profissional e o Pablo fala da base em relação a erro eu visualizo o esporte o basquete principalmente é um jogo de erros é um jogo que 45% no aproveitamento de 3 pontos é ótimo 85% no aproveitamento de lance livre é ótimo 63% no aproveitamento de 2 pontos é ótimo ou seja metade das bolas de 3 pontos pelo menos não vão entrar na cesta agora entram outros fatores que são importantes é existem vários tipos de arremesso de 3 pontos existe um arremesso de 3 pontos irresponsável que você vai cobrar o seu atleta não vai deixar que ele execute aquele arremesso e existe um arremesso de 3 pontos o irresponsável e o responsável o responsável você vai valorizar elogiar e o erro faz parte também outro dia a gente foi fazer um jogo no meu último a gente estava ganhando o jogo de 2 pontos e eu falei se eles tiverem que ganhar o jogo que seja num arremesso de fora que não seja numa bandeja ou seja a gente pode perder o seu jogo porque o adversário também tem méritos o adversário também trabalha o adversário também busca chegar nos objetivos que eles têm então é importante que você através das regras você consiga moldar a sua equipe para detalhes importantes ah nós estamos fazendo um tipo de defesa se o adversário chegar a cesta com a gente executando aquela defesa nós podemos mudar agora o que não pode é o jogador ah eu achei que pudesse fazer outra coisa e o adversário fez a cesta não aí não aí não está no combinado então combinado não sai caro quando está no combinado quando está no treinado quando está no tratado entre a equipe aquilo tem que ser cobrado e obviamente quando você faz aquilo e mesmo assim o adversário tem um acerto você pode mudar mas de uma forma muito tranquila dentro daquilo que você está fazendo está executando você pode se adequar à virtude que o adversário vem tendo em determinados momentos já na base o Pablo vai falar vamos direto Hugo obrigado pela pergunta Hugo ele deve estar de chinelo piada interna hoje sem meia porque ele ele foi acompanhar nosso primeiro jogo do SESI em 2010 e nós perdemos e aí a partir desse momento ele ficou conhecido como pé frio e aí ele brinca quando ele vai assistir o jogo que ele tem que pôr duas meias e hoje eu falei que ele podia escutar a live de participais sem essa preocupação com a base a gente tem que ir moldando o atleta para que ele comece a aprender a conviver com ele e esses conceitos que o elenco vai cobrar lá em cima do profissional ele vai ser cobrado com um pouquinho mais de flexibilidade a gente precisa dar liberdade para o atleta dentro do período de formação dele conseguir ousar dele conseguir experimentar e conforme vai passando a idade vai subindo as idades e consequentemente se aproximando do adulto ele vai conseguindo até já uma noção do que ele qual que é o caminho dele o viés dele que ele faz bem e ao mesmo tempo a gente ir trabalhando as coisas que ele não faz tão bem eu costumo usar uma frase que eu falo no treino faça tudo o que você faz de pior treino que você sabe o que você faz de pior no jogo usa o que você tente melhor e aí faz essa avaliação e vamos no treino agora eu acho que eu já melhorei isso aqui vou tentar fazer no jogo não consegui e a gente vai vivenciando isso com eles nessa formação porque o degrau da base você vai jogando com atletas muito da sua mesma idade da sua mesma categoria e ali o grau de dificuldade é diferente e as ambições ainda são completamente diferentes o panorama o ambiente quando você vai pular da base para o profissional o degrau é muito alto e normalmente essa entrada tem alguns viés um pouquinho diferentes então o jogador que tem uma baita formação é um baita com talento muitas vezes na base ele vai para o adulto mas ele não vai poder colocar aquilo tudo em prática então você também tem que preparar para ele conseguir atingir o objetivo dele de chegar no adulto que é com um pouquinho menos de liberdade então eu tenho um jogador que vou usar o exemplo do nosso maior arremessador de todos os tempos o Oscar Schmidt por mais que venha um jogador na base com bom aproveitamento quando ele chegar no adulto se o cara está livre é mais importante eu passar para ele aquela bola e ter esse ambiente um pouquinho esse meu trajeto para o adulto ele vai ter algumas nuances então é muito importante a gente trabalhar esse erro e ele entender exatamente isso e muitas vezes a parte psicológica que a gente fala bastante nessa comunicação a repreensão ao erro e a repreensão a comunicação às vezes o atleta ter a liberdade de falar alguma coisa se você repreender muito ele vai se inibir dependendo da personalidade dele então a gente tem que deixar um pouco essa liberdade deixar o atleta errar e ir direcionando o caminho passou do limite isso aqui não o Elin falou esse arremesso irresponsável ótimo se você acertar você continua na quadra se você errar você vai sentar aqui do meu lado e ele já vai entendendo ali aqueles parâmetros e emocionalmente está preparado também para a hora de tomar uma boa decisão e conviver com o erro o Elin falou números um aproveitamento de 40% é muito bom nos três pontos se você emocionalmente não estiver preparado para o erro você vai errar mais que acertar e vai ser um dos melhores então você não está preparado para chegar no seu sonho de ser um atleta profissional Boa muito bom aproveitando que você está falando de preparação psicológica de controle emocional vou puxar aqui a pergunta do chat da Marina que elogia vocês fala do quanto vocês estão trazem essa ideia essa questão da empatia de ouvir os atletas de dar espaço de escuta mas e não só de falar e que isso acaba revelando o amadurecimento e controle emocional exige de vocês amadurecimento e controle emocional e que nem sempre é fácil eu lembro de a gente já viu reportagens na TV que você coloca lá um frequencímetro no treinador que está parado na quadra o coração está sempre tanto por óbvio mais ou menos por minuto então como é que vocês lidam como é que vocês cuidam de vocês em relação a isso que tipo de de atenção vocês dão para esse desenvolvimento pessoal de autoconhecimento de de autocrítica e de desenvolvimento dessa competência para para ter controle emocional para para conseguir gerir com esse brilhantismo com essa competência que vocês estão contando aqui para a gente legal primeiro agradecer a Marina uma das maiores profissionais na área de psicologia esportiva pela pela pergunta com certeza a gente tem que estar sempre orando e vigiando na forma de nos comunicarmos com os atletas né e de um modo geral a gente procura também nos prepararmos para como fazer esses detalhes a gente procura trocar ideia com toda a comissão técnica eu particularmente eu faço um trabalho de terapia que para mim tem sido muito importante para que eu colocar na quadra colocar para os atletas para a comissão como um todo tudo aquilo que eu venho venho buscando no dia a dia fiz um trabalho também de mentoring que foi sensacional onde a pessoa que me passou o mentoring ela me deu todo o respaldo daquilo que eu tinha que me perguntar e às vezes ele me indagava sobre algumas coisas que eu não tinha pensado e isso me gerava muita coisa que eu vinha a pensar e vinha a colocar em prática depois disso então assim o preparo ele é sempre total daquilo que a gente tem que fazer como eu disse antes por exemplo outro dia eu tirei um atleta e ele falou nossa eu errei e saí eu falei você não está saindo porque você errou você está saindo porque amanhã nós temos outro jogo e eu preciso de você inteiro no outro jogo e agora nós estamos num momento bom que dá para você dar uma descansada porque você é importante então assim o técnico ele está ele está preocupado com o placar ele está preocupado com o adversário com o cansaço do seu atleta com o rendimento do seu atleta com o quinteto que está na quadra são N fatores que o técnico está prestando atenção e quando você é jogador você não tem nem como prestar atenção nesses N fatores e dentro disso que eu estou falando é muito legal essa pergunta da Marina é um compartilhar constante por exemplo o Pablo ele está do meu lado sempre me passando informações muitas eu já percebi algumas outras eu não percebi outras ele tem uma opinião e eu compartilho a opinião dele outras eu não compartilho mas troco ideia ali ao lado da quadra para que a gente possa passar da melhor forma para os atletas e está sempre pensando no macro às vezes a gente troca uma defesa porque o adversário para quebrar o ritmo do adversário às vezes a gente troca uma defesa porque o time está cansado e nós não queremos tirar o time da quadra a gente não quer fazer nenhuma substituição então é muito complexo o que envolve o ser técnico a comunicação com os atletas e a comunicação entre os membros da comissão técnica o preparo para um jogo eu digo sempre que ele é 80% no treinamento e 20% você muda determinadas ações determinadas táticas determinados padrões que você vai procurar valorizar o seu a sua equipe ou minimizar a força da outra equipe de alguma forma e isso é fundamental que você tenha um conceito total como a psicologia esportiva que a Marina nos dá um respaldo gigante como a comissão técnica com técnicos que conseguem enxergar o jogo de uma forma mais ampla e com jogadores também que possam vir a ter leitura de jogo e é uma das coisas que eu mais busco é trazer para os jogadores a leitura de jogo através de feedback através de cobrança através de vídeos através de comunicação para que eles possam estar entendendo um pouco daquilo que a gente está pensando também o Elin esqueceu de falar a preocupação com a arbitragem também também que para todo técnico é uma é uma é uma relação muito bacana também que a gente sempre discorda às vezes no final do jogo a gente via que a gente estava errado pra caramba mas muitas vezes a gente está certo também é uma relação muito muito legal e essa preparação Paula e também deixar aqui ela é muito para mim para a Pabllo pessoalmente ela é muito ligada no trabalho então acho que a confiança que nos dá para o jogo e também tentar passar isso para os jogadores ela faz parte disso que o Elin falou de uma preparação prévia tudo que você faz no treinamento análise do adversário você fazer um plano de jogo que seja lógico para todos e que tenha abertura também para o jogador opinar sobre isso e é lógico que a gente tem a decisão final mas você tem essa abertura e eu acho que isso é muito legal e essa toda essa preparação que a gente faz e pré-jogo traz para o ambiente do jogo alguns planos e algumas saídas que a gente vai ter lógico que faz parte do contexto a imprevisibilidade e ali você tem que fazer alguma coisa diferente mas essa relação muitas vezes dessa comunicação e desse pensamento não é o a gente já tendo sido atleta a gente vê quanto isso ainda às vezes não bate porque o atleta às vezes a gente tem que sentar nele e falar assim deixa eu te falar uma coisa você está saindo porque a gente mudou a estratégia e não dava para você ficar não tem nada a ver com o seu erro não põe minhoca na sua cabeça porque às vezes a cabeça do jogador viaja eu errei uma bola já vou sair e o cara não tem paciência comigo mas não tem nada a ver com isso porque a nossa cabeça está em outro ambiente então às vezes conhecendo o jogador você tem que chegar lá no ouvido dele fica pronto não perde o foco você está bem você só saiu por uma estratégia nossa não tem por uma decisão que nós temos que tomar e não é não é tranquilo e a gente costuma brincar às vezes entre nós também que os atletas nenhum atleta fica bravo para entrar ninguém se ninguém se questiona muito por que está entrando mas por que está saindo normalmente eles ficam na cabeça viaja um pouco e como atleta a gente viajou também bastante eu brinco às vezes com o Elinho que eu costumo nunca reclamar e falar assim o que você deveria fazer o que você não faria eu costumo falar assim a gente é clichê falar assim eu não me arrependo do que as coisas que eu fiz é uma frase meio clichê eu falo assim eu me arrependo de uma coisa quando eu era atleta de ter reclamado demais muito eu reclamava era assim treino é pede treino é cedo treino é muito treino é pouco e agora como treinador a gente isso aí a gente está pagando esse está pagando esse carma aí é nem vou abrir essa pergunta mas eu fico imaginando como é que é o diálogo interno de você Pablo atleta Pablo treinador como é que é essa figurinha que vocês devem trocar com vocês mesmos agora quero aproveitar uma pergunta aqui do William que fala de Franca a cidade do basquete aqui no estado e como é que como é que a comunicação com a torcida porque a torcida também faz parte do espetáculo ela também se comunica intensamente energeticamente durante o jogo como é que vocês tem isso tem alguma estratégia para administrar isso para construir uma relação saudável com a torcida também como é que é lá vai Pablo não existe nada como a cobrança que existe em Franca ela é muito grande pela paixão que a gente a gente tem né que o esporte tem na cidade mas também não existe nada parecido como ganhar aqui em Franca também então a gente vive esse dilema aí é muito bacana essa experiência que a gente teve aí nesses momentos agora é muito vitorioso da equipe a gente está passando lógico que tem derrotas mas assim foi muito vitorioso esse último ciclo que a gente está tendo né inclusive com o tricampeonato paulista que aconteceu só uma vez na história da cidade né então você vê que o momento que a gente está vivenciando ele é é um momento diferenciado e o torcedor é fanático e a gente tem que ter essa tranquilidade né eu acho que a internet deu voz a muitas pessoas hoje que conseguem se manifestar até às vezes de forma agressiva né e não e que a gente se isola tenta evitar um pouco essa participação mas que acontece mas ao mesmo tempo dia a dia na cidade quando você é acessível né eu acho que é muito bacana porque você tem esse feedback você consegue ter leituras também de entender algumas coisas as reações das pessoas e principalmente as pessoas que são verdadeiras e estão com você nos momentos mais importantes o Elin é um técnico super acessível a nossa comissão técnica toda é os jogadores são as pessoas têm acesso e franca é isso você vai ganhar um jogo vai ser muito legal ir na padaria no supermercado mas quando você perder também se prepara porque a hora que você tiver pôr no seu cartão ali pra pagar a conta a menina do cartão vai falar pô mas ontem vocês perderam o jogo e tal e é essa relação ainda não se compara perto do futebol mas eu acho que isso aqui a gente vivencia e é muito prazeroso aqui essa relação aqui em Fran ô Paula eu procuro fazer dentro daquilo que eu acredito ser o mais sincero possível e eu sempre deixo muito claro porque pode ter gente que cobra igual a gente se cobra mas não pode ter alguém que queira ganhar igual a gente quer ganhar quando eu digo a gente comissão técnica jogadores diretoria conselho mais que nós não existe porque é um trabalho muito árduo é um trabalho como eu disse multifatorial multidisciplinar que envolve muita coisa e eu procuro ser o mais sincero possível ó tivemos jogamos mal jogamos mal jogamos bem jogamos bem precisamos melhorar defesa precisamos melhorar a defesa e passar isso para o público através da imprensa das mídias sociais de entrevistas é muito importante agora existe também por parte do público algumas coisas por exemplo um dia um até um amigo meu chegou para mim pô cara aquela hora lá que o não sei quem errou você devia ter pedido um tempo eu falei mas quantos tempos você acha que eu tenho para pedir ele falou não sei eu falei então por isso que você não pode falar comigo porque eu tenho por exemplo no segundo tempo eu tenho três tempos para pedir e um dos tempos eu posso pedir até faltando dois minutos para acabar o jogo se eu não peço um desses três tempos até faltar dois minutos para acabar eu perco esse tempo e aí eu fico só com dois então a gente tem que mensurar se é melhor uma substituição se é melhor um tempo se é melhor uma técnica de repente você tomar uma técnica e isso tudo envolve uma série de outros fatores e eu procuro como aqui em Franca é um lugar que todo mundo gosta respira basquete eu procuro sempre compartilhar bater papo seja com um amigo que está na padaria batendo papo seja com algum torcedor que pergunta numa mídia social eu procuro sempre compartilhar de forma clara e honesta mas os maiores as maiores pessoas que mais escutam a gente e falam e cobram são as esposas também viu em casa elas escutam muito e também elas cobram da gente a verdade muito bom depois a gente pode fazer um papo só com as esposas né para conhecer esse outro lado estou brincando papo aproveitar já que a gente está falando do cenário da torcida que é onde tudo aparece que é na competição porque até então a gente está falando muito do processo de treinamento de preparação que são as relações ali de bastidor que muito pouco a gente conhece mas a competição é onde tudo aparece e muitas vezes a gente vê que a emoção toma conta inclusive da forma como a gente se comunica no som tudo muda a gente não se comunica da mesma forma no treino e no jogo a relação entre os atletas e treinadores imagino que é diferente a relação com a arbitragem é um ponto aí sempre que merece cuidado a gente vê cenas muito lamentáveis no basquete em todas as modalidades de agressão verbal de violência física que também é uma forma de se comunicar que não é nada bacana fora daquilo que a gente espera ver na experiência esportiva o que vocês pensam um pouco mesmo que muita gente tem visto atitudes racistas dentro do campo no futebol tem aparecido muito no basquete a gente também já teve caso desrespeito à arbitragem ou muitas vezes treinadores que desrespeitam atletas eu lembro do atleta russo o treinador russo de vôlei famoso que batia nas atletas em quadra tem um monte de coisas também que a gente fala uau como é que a gente reconstrói esses limites éticos do esporte nessa dimensão da comunicação das relações humanas o que vocês fez um pouquinho o que vocês fazem em Franca como é que vocês cuidam disso Paula através da instituição que a gente trabalha mas mais do que isso através dos conceitos de vida que a gente tem e executa no dia a dia tem algumas coisas que são inegociáveis e tem outras também que são além de negociáveis inaceitáveis e quando eu falo isso eu falo de forma muito clara racismo hoje é simplesmente inaceitável não existe isso não pode existir isso existe existe mas não pode não deveria existir preconceito também o julgar as pessoas também então a gente tenta passar isso através de reuniões para os atletas para você ter uma ideia a gente faz reuniões com os atletas da base e com os pais dos atletas da base para eles entenderem o que é o todo para eles entenderem que muitas vezes de 100 jogadores que vão se formando ao longo dos anos talvez você vai tirar 5, 8 ou 10 ou seja 90 vão estar levando os aprendizados do esporte para a vida deles seja para quem vai ser dentista médico contador advogado enfim professor de educação física qualquer que seja a profissão então é importante que a gente tenha bem claro as coisas que são inaceitáveis os conceitos que são inegociáveis por exemplo ato de racismo é inegociável é fora não existe na instituição que a gente trabalha no SESI Franca Basquete não existe e se existir você pode ter certeza que a pessoa vai ser imediatamente desligada da instituição atos de preconceito a mesma coisa e eu falo muito desse lance da empatia que o Pablo falou no começo do nosso bate-papo é você se colocar no lugar do outro talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente tem mas das mais necessárias que a gente tenha que fazer quando você se coloca no lugar do outro você se dá o direito de enxergar um pouquinho do que o outro possa estar pensando possa estar querendo possa estar executando e aí você se passa a se cobrar de uma forma mais tranquila e claro tendo tendo em mente tudo isso que eu estou falando para que você não caia na bobagem de pensar qualquer coisa muito pelo contrário você vai junto com a sua equipe não deixar que aconteça nada em relação a qualquer que seja esses fatores como racismo homofobia ou qualquer outro tipo de coisa parecida perfeito Elinho a gente falou sobre um pouco do fair play também Paula você citou é uma linha muito tênue muito complexa esse aspecto eu acho que o fair play ele está muito mais ligado a parte do respeito dessa comunicação que não verbal porque muitas vezes você pode não falar mas a forma de você jogar um jogo você está ganhando de 50 pontos e você então você não age daquela forma a gente sempre fala para os atletas ganha de 90 mas jogando sério tem alguns momentos que eu falo até no vestiário você pode dar um passe por trás das costas posso dar um passe por baixo das pernas pode pode fazer para o jogo dois pontos de diferença agora com o jogo 50 pontos de diferença agora eu não admito esse tipo de coisa eu quero que você jogue em sério até o final porque isso apesar de ser um recurso pode parecer um menosprezo então esse cuidado também a gente tem que estar o tempo todo até por trabalhar em vários níveis em vários momentos principalmente na formação existe algumas outras coisas de fair play que às vezes acontecem e a bola bateu na mão eu tenho que comunicar ao juiz eu não tenho que comunicar ao juiz a gente teve um exemplo que já falaram para a gente do vôlei assim eu fico num dilema tudo que eu visualizo que é para um lado só eu não acho que ele tem uma tem as responsabilidades os jogadores tem as suas responsabilidades de jogar o juiz tem as suas responsabilidades de fazer arbitragem às vezes acontece o erro e o erro faz parte do jogo é complicado falar isso mas quando a coisa acontece de uma forma só um exemplo a bola bateu na minha mão e foi para fora e o juiz deu para o meu time eu tenho que falar para o juiz que é do outro time como fair play sim eu me pergunto às vezes se foi o contrário o juiz deu para o outro time mas a bola não bateu na minha mão eu falo para o árbitro a bola não bateu na minha mão ele vai voltar não a bola não bateu ele falou de lá eu vi que bateu então é uma decisão um pouco complicada de você exigir esse fair play para todos em vários momentos mas eu acho que é uma decisão mais de respeito com o adversário e todos com a forma de se falar Paula estão chegando algumas perguntas a gente toca nesse assunto não já vou puxar aqui já vou puxar aqui o esporte é um dilema em si acho que ele coloca a gente nesses dilemas o tempo todo acho que é muito bom você trazer e é esses são os desafios da gente explorar o esporte nessa dimensão e humanizar essa experiência mas eu queria voltar aqui a alguns pontos aproveitar a pergunta da plateia a gente já está chegando no finalzinho a gente tem acho que mais uns 15 minutinhos só desse papo podia ficar aqui mais tempo mas vai terminar logo mais Elinho o Ednei comenta que você tem você não vocês dois que estão na mesma equipe vocês tem atletas mais experientes e atletas mais novatos como é que é gerenciar a comunicação tendo essa diferença entre os atletas numa mesma equipe quais são os desafios como é que você gerencia tudo isso em relação ao respeito ao feedback que a gente dá ele é o mesmo para o atleta mais jovem ou mais velho é claro que o atleta mais jovem por estar num período de mais aprendizado ele recebe mais informação ele é cobrado para estar executando com mais mais vezes aquilo que ele tem que executar para ele ganhar naturalmente um repertório maior que o atleta mais velho já ganhou por conta desse trabalho que ele já passou do treinamento que ele já fez mas o relacionamento em si de respeito de amizade de cobrança ele é exatamente igual claro que numa equipe você tem alguns jogadores que você tem um pouco mais de eu não diria nem paciência mas você tem pode ser paciência em relação a estar se mantendo na quadra porque ele tem um volume de jogo maior ele tem uma responsabilidade maior perante a equipe agora a cobrança o relacionamento a amizade é muito igual entre atletas da idade que for e algumas coisas que eu aprendi com meu pai o tempo de permanência na quadra ele tem que ser proporcional ao rendimento que o atleta está desenvolvendo então o atleta está desenvolvendo está tendo um rendimento bom na quadra ele vai permanecer se ele cair a produção se ele cansar ele sai um pouco o outro entra e naturalmente acontece um rodízio dos jogadores que possam estar entrando e saindo da quadra ah e outra coisa legal de falar que eu queria falar eu já saí de quadra depois de derrota e fui elogiado principalmente pelo meu pai e já saí depois de vitória e levei uma baita de uma bronca de uma dura porque não segui os conceitos e aquilo que tinha sido traçado como meta para a gente estar executando então muitas vezes não era só o ganhar ou perder e isso principalmente nas categorias de base mas serve para a equipe profissional adulta também não é só o ganhar ou perder é você executar da forma que você tem que executar e aí naturalmente se você perder você vai estar corrigindo alguns erros melhorando alguns detalhes para você passar a ganhar novamente mas você não pode abrir mão dos conceitos que você tem seja ele com o atleta mais jovem ou mais velho também vou puxar mais uma pergunta da plateia foi a Angela que fez dando parabéns para vocês pelo debate e perguntando vocês até comentaram isso entre uma resposta e outra vai aparecendo isso na fala de vocês mas agora vamos pensar vocês quais são os espaços de escuta que os atletas tem dentro da equipe de Franca Basquete formalmente informalmente vocês falaram que eles dão opinião que vocês conversam com eles no início da temporada como é que vocês constroem de que maneira que vocês ouvem vocês parecem treinadores bastante democráticos pela fala de vocês então como é que é esse espaço de escuta deles opinarem de querer saber e levar em consideração o que eles têm a dizer Paulo eu acho importantíssimo importantíssimo porque nada melhor do que você ter a informação e ter a opinião de quem está vivenciando e quem vai executar em alguns momentos a gente como já já jogamos antes a gente não tem o poder da execução a gente tem o planejamento a liderança tudo aquilo e em alguns momentos você não pode executar o que você planejou e a gente até brinca de vez em quando esse jogo ia ser bom se a gente pudesse arrebessar essa bola ter a bola na mão ali para estar na ação é um momento que já passou e a gente seria eu acho que a gente perderia uma informação muito rica se a gente deixar de escutar o atleta é lógico que tem o momento tem a hora certa e o jeito certo de falar e eu costumo dizer que no treinamento essa abertura é muito maior e muito mais tranquila de se executar no calor do jogo existem algumas situações que são mais complexas e não existe uma discussão onde você vai poder ter réplica não é um debate político réplica tréplica eu acho que ali a gente costuma até dizer entre os atletas e a gente assim você fala a sua opinião o outro fala dele e deu cada um convive com aquilo lá porque se quiser um vira discussão no calor da adrenalina lá no alto batimento cardíaco a 180 toma outras proporções então ali não é o momento de ter uma abertura tão grande mas a gente não escutar os atletas sabendo falar da maneira correta e a gente também tem que ter essa percepção eu acho que ela é fundamental para o ornamento às vezes você marca vou dar um exemplo claro que a gente fez aconteceu com a gente no outro dia um atleta nosso estava com uma lesão estava jogando um pouco no sacrifício e ele faz uma defesa muito boa de troca troca e ele faz a defesa boa ele chegou e falou Pablo cara eu sei que é o melhor para o time fazer troca mas eu na quadra não estou conseguindo defender o jogador eu estou com dificuldade de deslocamento como é que a gente pode fazer faz um step faz alguma coisa diferente faz a troca e a gente conversei com o Elinho que veio essa informação Elinho prontamente então você faz uma outra defesa imagina se essa informação não vem ou a gente está achando que ele está executando mal e ele vai sair ou a gente está fazendo uma tática errada naquele momento então essas informações são ricas mas o jogador assim como o assistente técnico tem que saber que a decisão final é do técnico às vezes eu falo uma vez para o Elinho falo duas e eu conheço ele já já me troquei porque senão eu passaria minha função de assistente para insistente então também essa comunicação tem que ser bem dosada para que fique bem mas o atleta é fundamental Elinho pode completar aí alguma coisa eu gosto de ouvir os atletas eu em momentos bons e ruins eu acho que é importante os atletas darem o feedback deles para eles também terem o nosso feedback muitas vezes eles pensam de uma forma que a gente por ver o jogo mais vezes que eles depois por analisar em outras de forma adaptada aquilo que a gente vinha fazendo eles possam ter alguma visão diferente e aí a gente discute de uma forma amigável eu gosto muito de ouvir os atletas e eu sempre cobro e motivo para que eles possam estar se comunicando entre si e eu falo muito para eles o que que por exemplo se eu chegar eu estou jogando se eu falar assim pô vamos vamos todo mundo fechar o rebote naturalmente eu estou me comprometendo a fechar o rebote se eu falar Pablo vamos chegar sempre antes do treino meia hora antes é óbvio que eu não vou chegar só cinco minutos antes então eu acredito muito que esse tipo de comunicação quando você motiva o seu companheiro de quadro o seu companheiro de banco de comissão técnica a estar fazendo determinada coisa naturalmente o seu comprometimento está aumentando então eu gosto de motivar os atletas a estarem se comunicando cada vez mais e consequentemente aumentando esse grau de comprometimento que eles tem com eles mesmos e consequentemente beneficiando o grupo muito bacana eu vou ouvindo vocês eu pensando o quanto a gente vai qual a segredo do sucesso de Franca tricampeão e tudo mais quanto vocês vão construindo o quanto a comunicação e a fluidez da comunicação os canais de diálogo que vocês constroem fortalecem a complicidade a transparência a confiança vai construindo esse espírito de equipe que a gente fala tanto mas é com trabalho duro é com tudo isso que vocês fazem com muita clareza e muita intencionalidade muito bonito de ver a gente ficar imaginando que eu tenho uma mosquinha para estar lá no bastidor e ver vocês gerenciando orquestrando essa equipe com essa maestria tem uma pergunta do Daniel aqui o Daniel fez uma pergunta que nem manda mensagem no WhatsApp mas acho que a gente pode por só a primeira aí na tela porque ele fala assim ele não lembra de ver vocês dando dura mais forte no time ou com atleta específico no jogo se isso é algo que vocês têm acordado isso é combinado entre a comissão técnica essa forma de estar atleta na quadra ou o bicho pega lá no vestiário quando ninguém está vendo como é que vocês gerenciam essa comunicação na competição e se é verdade que vocês não dão vocês não pegam pesado na quadra como é que vocês se avaliam nisso um abraço para o Daniel o Daniel companheiro nosso de técnico também e faz um grande trabalho lá no Ceará em Fortaleza bom eu particularmente a gente eu procuro ser muito franco sincero falar de uma forma clara às vezes tem que vir dura sim e às vezes a gente dá dura sim muitas vezes não é a dura ela não vem de forma aberta às vezes é no vestiário como você falou eu sou um que gosto de elogiar em público e cobrar ou dar a dura separado quando está só a equipe mas com certeza a gente dá muita dura sim alguns jogadores até reclamam às vezes que a gente fala dura alguma coisa mas é sempre para o bem da equipe e é outra coisa que é importante o dia que a gente parar de cobrar de falar de dar dura de elogiar também é porque nós paramos de acreditar no jogador graças a Deus acho que nem eu nem o Pablo nós nunca deixamos de acreditar em nenhum atleta em nenhum jogador então é a gente procura ter um uma forma de nos posicionarmos nos comunicarmos onde a gente possa estar claro preservando todo o dinamismo que a gente acha que é importante dentro da equipe ouvindo falando cobrando de forma clara de forma séria para que a gente possa buscar o melhor para a equipe então às vezes não aparece que a gente está dando dura mas às vezes numa conversa a gente está falando de forma dura assim e não aparece eu sempre falava para o meu pai e meu pai é descendente italiano se você vê ele conversando no quintal de casa você fala ele vai sair brigando com a pessoa que está conversando mas é porque a forma de gesticular eu já tenho uma forma um pouco diferente o Pablo também um pouco mais diferente e a gente procura prezar muito por sermos claros transparentes e falarmos o que tem que ser falado da forma mais honesta possível Paulo só completando assim é lógico que eu acho que porque o Augusto está falando ele convive com a gente e visualiza a gente na quadra não somos técnicos que fazem um show ali em alguns momentos e eu acho que a gente nunca cruzou ali do respeito também Paulo eu acho que isso é fundamental a cobrança ela é dura às vezes mas no âmbito que ela não cruza o lado pessoal e nem o lado do respeito a gente não entra na parte pessoal é uma cobrança do combinado do que foi planejado do que a pessoa é capaz de fazer e do que não está executando ou se está disperso se não está concentrado se não está encarando o jogo com uma seriedade que precisa essas cobranças podem até ser num tom um pouquinho maior mas a linha do respeito a gente nunca cruza eu acho que isso é uma coisa muito bacana porque também dá o parâmetro para o jogador até onde também ele tem o direito de chegar eu acho que isso também a gente delimita muito bem os locais até onde você pode vir porque eu não cruzo essa linha do respeito com você você não tem esse direito de cruzar essa linha do respeito com a gente num tom normal nas categorias de base pegando esse link um pouco ainda mais eu acho que sermos muito enérgicos sermos muito essa cobrança muito forte em cima dos jovens em formação eu acho que também é um cuidado que todo treinador deve ter muitas vezes o grito quando você passa aumenta o tom muito forte e só consegue conversar gritando quer dizer que a comunicação já perdeu boa parte da eficácia dela então eu acho que é mais ou menos como a gente tem em casa com os nossos filhos a gente vai num eu falo com meu filho assim vai num parâmetro vai lá conversar Felipe falei num tom aumentou um pouco chegou no limite castigo aí a gente lá no jogo a gente vai também o castigo dos atletas é normalmente sentar ali do nosso lado assistir o jogo perto da gente ali eles não gostam muito então vai nesses parâmetros também mas sempre seguindo a linha do respeito um grande abraço Russo muito bom Eduardo de volta Edu acho que você está sem microfone sim estava sem microfone boa noite estou de volta aqui deixa a vida fiquei aqui nos bastidores maluco né para fazer pergunta e aí já vou fazer uma direta aqui para o Elinho ali no vestiário antes de entrar para a quadra antes de entrar para o jogo qual que é a última frase do time de quem que é essa frase é de algum atleta é sua é do Pablo de quem que é Edu bom a gente faz a preleção né e depois da preleção a gente dá o grito de guerra e depois do grito de guerra eu sempre falo bom jogo bom trabalho por que que eu falo bom jogo bom trabalho porque o jogador tem que ter a consciência que aquilo ali é um momento de trabalho nosso seriedade buscar sabedoria buscar executar como se fosse a última coisa que ele tem para executar com seriedade disciplina comprometimento e as pessoas uma das coisas que eu mais busco como técnico passar para as pessoas que não são do ramo é que o esporte ele é um trabalho ele tem que ser enxergado como um trabalho e eu aqui eu volto as pessoas tem o hábito no Brasil principalmente no futebol de julgar o atleta é burro não é burro o cara está trabalhando está buscando o melhor e essa é a frase que eu falo sempre no vestiário bom jogo bom trabalho e sai do vestiário e depois os jogadores ficam para fazerem a reuniãozinha só deles com o preparador físico e depois eles fazem a oração a reunião deles e aí quando eles saem eles já vão para a quadra e aí eu e o Pablo voltamos para o vestiário para traçarmos as últimas estratégias que a gente tem daquele jogo mas esse lance de enxergar o esporte como trabalho uma das coisas que eu vou buscar muito na minha carreira como treinador porque eu falo muito para amigos meus que por exemplo tem concessionária de carro ele fala assim pô mas perdeu lá que absurdo eu falo e você vendeu 100 carros hoje? não por quê? ah porque eu trabalhei batalhei mas hoje eu vendi só 8 carros falei então nós também trabalhamos batalhamos mas hoje o adversário trabalhou um pouco melhor que nós então enxergarmos o esporte nós técnicos jogadores imprensa pessoas apaixonadas pelo esporte como um trabalho as pessoas estão ali trabalhando de forma séria buscando sustento das suas famílias e por isso o respeito ele é necessário e ele tem que ser sempre a gente tem que sempre buscar esse respeito da forma mais íntegra possível muito bom Eduardo estamos autorizados a seguir um pouquinho aqui está tão bom esse papo a gente chegou às nove horas como é que está nosso relógio olha acho que a gente pode fazer uma prorrogação de mais empatou vamos fazer uma prorrogação de mais dois minutos e eu passo a bola para você manda aí legal gente olha então também uma prorrogação aqui empate entre Pablo e Hélio e não vai ter vencedor mesmo porque aqui a gente vê o quanto que bonito que história bacana que eles estão compartilhando com a gente que visão de esporte nobre que vocês constroem na prática tem uma pergunta do César que ele fez lá no comecinho que eu até deixei mais para o finalmente mesmo deve aparecer aí pensando em vocês como treinadores de alto rendimento e considerando atleta ou desculpa futuros treinadores que desejam chegar no lugar que vocês chegaram ser um treinador de alta performance o que vocês diriam para esses treinadores quais são quais são os conselhos pensando em tudo isso que a gente está conversando qual que é o caminho para chegar lá Paulo eu vou começar para o Hélio finalizar aí que é o o chefe vai o chefe fecha sempre a gente aprende lá em várias em várias ordens aí que a gente está eu o que eu visualizo para para todos eu acho que saber que o caminho ele não é fácil né é um caminho árduo de muito aprendizado e conhecimento né em primeiro lugar eu vejo né o Hélio citou ali começou falando da Luiz Helena né e eu vejo que a primeira coisa é você se capacitar tecnicamente para aquilo para aquilo que você vai executar aí no esporte você precisa estar muito bem capacitado estudar embasado isso só a vivência né e só as experiências vão te dar isso e um outro detalhe que eu acho que é muito importante ele falou da Luiz Helena e a gente conversando eu lembro de ter de ter citado isso para mim o Elin que na maioria das vezes as empresas contratam as pessoas pela sua capacidade técnica por tudo que se executou e a maioria das pessoas são demitidas dos empregos pela sua parte de comportamento de comunicação e das suas atitudes salvo uma pandemia como nós estamos agora e é um pouco diferente então eu daria um conselho para quem tiver querendo que seja proativo que seja um facilitador de ambiente que seja um cara que esteja sempre à disposição que faça além do que foi pedido né e e que eu acho que isso isso cabe em qualquer profissão uma historinha rápida eu estava com meu irmão em Macaé e a gente foi jogar em Fortaleza e o jogo deu duas prorrogações e a gente terminou o jogo quase meia noite porque o jogo começou tarde teve um problema no ginásio então chegamos lá a pessoa da recepção ela estava lá e falou assim ó vocês desculpem eu estou dando um jeito aqui para o jantar de vocês os cozinheiros já foram embora deu o horário deles e tal e e eu estou aqui dando um jeito esquentando feijão fazendo tudo o que podia e no outro dia ela estava com um sorriso desse tamanho que o chefe dele ia abrir um outro um outro restaurante e um outro hotel e ela ia ser a gerente e a gente falou você vai ser você está saindo de recepcionista para gerente não é só pelo seu trabalho que é porque ontem você estava lá esquentando fogo porque você fez algo além do que você precisa então eu falaria isso como como seja faça além vá além do seu ambiente e seja um cara facilitador de ambiente que isso cabe em qualquer lugar além da sua capacidade técnica que ela é importantíssima legal e eu para complementar eu falaria duas coisas que vão de encontro a isso que o Pablo falou primeiro é a busca por conhecimento vá atrás do conhecimento hoje você pode buscar conhecimento na internet em cursos você pode viajar acompanhar equipes inclusive a nossa somos abertos para que as pessoas possam acompanhar os treinamentos busque conhecimento cada vez mais conhecimento que é a melhor forma de você ganhar confiança ganhar sua autoestima ganhar credibilidade naquilo que você vai fazer e a segunda grande coisa vou finalizar com uma frase do meu pai o relacionamento é o seu maior investimento saiba se relacionar busque como o Pablo falou ser um facilitador facilitador de ambientes tenha certeza que você fazendo para quem está na sua frente aquilo que você gostaria que fizessem com você naturalmente você vai estar gerando uma série de coisas boas de energia boa e traçando com essa pessoa o melhor para ir em busca dos objetivos em comum que vocês têm então é busca por conhecimento e saiba que o relacionamento é o seu maior investimento muito bom muito bom Edu e aí estamos aqui acho que agora deu a prorrogação o juiz foi lá pitou e por incrível que pareça um jogo de basquete que acaba empatado a gente nunca viu isso antes na história do basquete mas acontece Edu eu vou falar diferente de você é um jogo de basquete que todos saíram ganhando rapaz porque você como idealizador desse projeto foi fantástico a Paula simplesmente sensacional a Paula não tinha jeito de ser melhor agradecer a participação a estar aqui hoje compartilhando bastante com as pessoas que eu tenho certeza que possam sair daqui um pouco melhores como nós também saímos melhores que nós entramos e eu tenho certeza que vem muita coisa boa pela frente essa empreitada que você você criou e vai trazer muita coisa boa para todos que vão estar acompanhando tudo isso que o SESC vai proporcionar é isso aí muito obrigado você sabe que nós estamos criando aí uma ponte aérea Ribeirão Franca está cada vez mais rápida essa ligação e é um prazer estar aqui com você com o Pablo agradecer ao Andrew e a Luciana por essa interpretação de todo esse bate-papo agradecer especialmente a Paula por essa mediação maravilhosa encantou todo mundo conforme como lidou com todos esses temas como levou esse bate-papo nós ficamos aqui mais de uma hora e meia e por incrível que pareça parece que foi muito menos passou muito rápido e como já disse o Elinho saímos todos ganhando esse projeto pretende discutir ao longo do ano vários temas várias questões aí que envolvem o esporte e desde já eu deixo aqui o meu convite para todos que estão nos assistindo que em abril tem mais fiquem atentos aí as redes sociais a programação do Sesc que a gente volta com mais temas com mais energia com muita coisa boa aí nos nossos bate-papos Elinho Pablo Paula boa noite a vocês Andrew Luciana também a todos que estão nos assistindo muito obrigado e que a gente se encontre brevemente obrigado obrigado pelo presente de estar aqui hoje valeu galera e cobre o vidro não é mais café não está na lista tchau para todos muito obrigado gente obrigada